Esse era o meu quarto. É o meu quarto. Exatamente igual. É a minha cama. A minha também. É o da Amanda. Bomba caseira. Ela foi a única sobrevivente. Eu estava em um avião com a minha mãe. Mochilando no Vietnã. O avião caiu no meio da mata. Levaram uma semana para me encontrar. Eu me lembro. Vi você na TV. Eu e meu colega da faculdade fomos passear de barco e de repente apareceu uma onda. O barco virou. Eu tentei me segurar numa corda e... quase perdi o polegar. Molhados. Congelando. Se agarrando ao casco. Só tinha um casaco para nós dois. E o Nathan, ele começou a ficar agressivo e confuso. Eram sinais de hipotermia. Depois me explicaram isso no hospital. Nathan, volta aqui! No segundo dia, ele saiu nadando. Não sei o que foi que ele viu lá, mas... não tinha nada. Só o mar. No dia seguinte, a guarda costeira... me achou sozinho. E você? Eu fui o primeiro dos meus amigos a ter carro. Eram as férias de inverno e a gente... tinha planejado uma noite daquelas. Eu queria levar todo mundo de carro para zoar. Mas eu estava achapado. Eu e mais onze estávamos trabalhando numa mina em West Virginia. Incluindo o meu irmão mais novo, Cal. Houve um desabamento. Um risco da profissão. Eu e o Cal ficamos presos, um do lado do outro. Eu não conseguia ver ele, mas conseguia... ouvir... ele sufocando aos poucos. Eu ouvi quando ele deu o último suspiro. Quando os socorristas chegaram, eu era o único sobrevivente. Eles sabiam... tudo sobre nós. Cada maldito detalhe. Eles sabiam... que casaco... meu colega usava naquele barco. Rudolph, a reina do nariz vermelho. Era a canção que estava tocando quando teve acidente. Eu... eles fizeram essas salas para nós. As caixas vieram de pessoas em quem nós confiamos. Não entenderam? O meu sobrinho escreveu, divirta-se muito. Devem ter invadido o telefone dele. É do Danny. Envenenamento por monóxido de carbono. Todos da família dele morreram, menos ele. Nenhum de nós morreu, não é? Só nós sobrevivemos. E daí? Uma improbabilidade estatística. E agora, eles querem ver quem vai ser o mais sortudo entre os sortudos.